Música Olha aí falando em polícia, a polícia ainda procura o grupo que roubou uma carga de celulares avaliada em mais de um milhão de reais na Castelo Branco em Sorocaba. A ocorrência foi apresentada no plantão norte de Sorocaba. Na ação, bandidos chegaram a roubar um carro que escoltava a carga e outro de um motorista de São Paulo. As vítimas não ficaram feridas e foram deixadas na estrada. O veículo de passeio foi abandonado na Castelo Branco e o da empresa de segurança ficou no quilômetro 43 da Anhanguera, em Jundiaí. A ação foi no quilômetro 88 da rodovia Castelo Branco, no sentido interior. Os criminosos levaram o veículo utilitário que partiu de Taubaté com uma carga de celulares estimada em mais de um milhão de reais. As vítimas contaram à polícia rodoviária que foram abordadas por três veículos e que os bandidos usavam armamento pesado. Um caminhoneiro morreu hoje pela manhã em um acidente na SP-75 em Itu. Segundo a polícia militar rodoviária, ele bateu na traseira de outro caminhão e acabou preso às ferragens. A concessionária que administrou o trecho fez o atendimento, mas a vítima já estava morta. A rodovia ficou bloqueada por três horas. Voltou a pegar fogo a escola municipal André Franco Montoro, na Vila IP, em Campo Limpo, Paulista. Equipes da Secretaria de Serviços Urbanos e do setor de manutenção da Secretaria de Educação realizam a limpeza das salas atingidas. A escola abriga cerca de 600 alunos e não houve registro de casos de intoxicação nem de crianças e nem de professores. As aulas devem ser retomadas apenas na próxima segunda-feira. No último domingo, olha só, a escola também tinha pegado fogo. O incêndio tinha começado na biblioteca e se espalhou rapidamente para outras duas salas. A polícia de Campo Limpo, Paulista, investiga o episódio. E as polícias militares civil conseguiram prender o suspeito de ter sequestrado um adolescente de 16 anos em Ibiúna. O Pedro Leão tem os detalhes. Segundo a polícia militar, a mãe da vítima foi até o banco sacar parte dos 30 mil reais que seriam usados como resgate. O gerente da agência percebeu o nervosismo da mulher e acionou a polícia. A mulher confessou a PM sobre o sequestro. Imediatamente, viaturas descaracterizadas da PM acompanharam a mãe da vítima até a entrega do resgate para o sequestrador. Ele foi abordado em seguida e preso. O dinheiro foi recuperado e a vítima libertada sem ferimentos. Olha, alerta importante, viu? Golpe na saúde preocupa a Prefeitura de Votorantim. Se você mora na cidade, a Secretaria da Saúde alerta que não entra em contato com pacientes, solicitando o pagamento para a realização de exames. Caso você ou sua família receba alguma ligação, isso é um golpe, entre em contato com a polícia, tá bom? Bom, agora a gente mostra o resultado satisfatório no combate ao crime. O bom exemplo vem da delegacia de Tietê. Ela é uma das indicadas ao Prêmio Estadual de Polícia Cidadã. Os casos esclarecidos de roubos ocupam várias folhas, nas mãos do delegado titular. Foram seis em 2012. Em 2013, o número subiu para 14. Já são 15 até setembro deste ano. Números positivos para uma delegacia de município. Nossos superiores já destacaram que é um número expressivo. Não é comum uma unidade do interior, uma única delegacia com um quadro reduzido, esclarecer mais de um roubo por mês, porque nós temos todas as outras investigações a serem feitas. A principal arma dos investigadores aqui em Tietê é essa daqui, o celular. A Polícia Civil intensificou o rastreamento de aparelhos roubados. As operações são feitas com autorização da Justiça. Investigadores conseguem descobrir as últimas chamadas feitas após o crime e encontram suspeitos mais facilmente. Averiguar ligações não é uma novidade. A diferença é que todos os furtos e roubos de celulares são investigados. O último caso, por coincidência, foi o de maior repercussão. Deixou a comunidade muito preocupada que eram os roubos a propriedades rurais aqui de Tietê. Foram seis roubos em sequência, desde o mês de dezembro. Eles só cessaram em abril ou março com a nossa intervenção. Com esse trabalho, a delegacia é uma das finalistas no prêmio Polícia Cidadã, criada pelo Instituto Sou da Paz. O tema deste ano foi justamente a redução de roubos. A Câmara Municipal e a OAB já parabenizaram a indicação que a delegacia obteve. As três iniciativas mais bem avaliadas receberão prêmios em dinheiro de até 20 mil reais. Agora olha só essa história. Um feto foi encontrado hoje em uma unidade de saúde do bairro do Éden, em Sorocaba. A polícia ainda investigou o caso. A perícia está no local. E o Renato Rajo tem as primeiras informações sobre esse caso. Segundo informações de pessoas que estavam aqui no local, uma mulher grávida entrou em um dos banheiros aqui do PA e expeliu uma criança. Em seguida, ela jogou o bebê pela janela e fugiu. A polícia militar e a polícia técnica foram chamados. Em seguida, nenhuma outra informação foi liberada para a imprensa. Outros detalhes você acompanha logo mais à noite no Noticidade com Simone Marqueto. Nós entramos em contato com a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Sorocaba para pedir um posicionamento sobre o atendimento prestado a essa paciente. Mas por telefone, eles disseram que, em princípio, por se tratar de um caso que envolve a polícia, eles não devem se posicionar. Olha, a União Paulista de Estudantes Secundaristas fez protesto hoje em todo o Estado. Eles pedem melhorias, em geral, da estrutura das escolas estaduais. Em Sorocaba, alunos de duas escolas participaram da ação. Uma delas é a Escola Estadual Padilha. Os alunos reclamam da merenda e também da estrutura do prédio e da limpeza do local. Mais detalhes desse protesto às 7h20 da noite no Noticidade. E hoje foi votado o plano diretor de Sorocaba na Câmara Municipal. Nesta quarta-feira, um grupo de moradores protestou contra o projeto no centro da cidade. ONGs, associações de bairro e ambientalistas são contra o projeto. O plano diretor está na pauta da Câmara desta quinta-feira e define como será o crescimento da cidade. Moradores do Jardim Astro fizeram um abaixo-assinado porque o texto altera o tamanho mínimo de loteamentos no bairro. O plano foi discutido em audiências públicas na Câmara. Mas aqui, a reclamação é de que as reuniões não foram para os bairros. O estatuto da cidade prevê que esse plano tem que sair de discussões das bases. Ele nunca foi feito desse jeito e eu participei do plano aqui de 2004. Foram mais de 40 reuniões na cidade. Não é o que aconteceu com isso. Na tarde desta quarta-feira, o presidente da Câmara, Cláudio do Sorocaba 1, recebeu a recomendação do promotor de justiça, Jorge Alberto Marum, para que a votação fosse suspensa por um prazo de 60 dias. Para o promotor, o adiamento permitiria uma discussão mais ampla e democrática do projeto. A decisão do Legislativo será anunciada na sessão desta quinta-feira. Tá aí, ainda sobre esse assunto, a gente vai ao vivo então com o J. Abreu, que está em Sorocaba. J., você acompanhou essa sessão. E qual que foi o posicionamento dos vereadores em relação a esse pedido do promotor do Ministério Público? Muito boa tarde. Boa tarde, Nolan. Boa tarde a você que acompanha o Manchete Noticidade. Olha, a Secretaria Jurídica da Câmara deu um parecer aos vereadores dizendo que eles não tinham obrigação de aceitar a recomendação do promotor. Então, eles rejeitaram, foram 18 votos contra a recomendação do promotor Jorge Alberto de Oliveira Marum. Então, o projeto já entrou em votação e já foi aprovado por 14 votos, que é um terço do plenário, o suficiente para que o texto original, que foi enviado pela Prefeitura, passasse então pela aprovação da Câmara Municipal. Ontem, um grupo de 10 vereadores foi recebido pela Vice-Prefeita Edith de Giorgi e também pelo Secretário de Governo, João Leandro da Costa Filho. A doutora Edith é a prefeita em exercício. O Prefeito Antônio Carlos Panuzio está em viagem ao exterior. Também técnicos da Prefeitura receberam os vereadores para esclarecimento sobre a redução de áreas rurais e também áreas de conservação ambiental. Os vereadores foram convencidos de que não há essa redução e que o projeto não faz essas reduções e que o projeto vai ser adequado de acordo com as emendas que já foram apresentadas pelos vereadores. Nós estamos vendo aí imagens da cidade e também de audiências públicas que foram feitas para discussão das emendas. Essas emendas que agora estão sendo apreciadas, já que o projeto já foi aprovado. Agora a sessão não pode mais ser interrompida. Os vereadores estão apreciando. Agora se aprovam ou não cada uma das 221 emendas apresentadas pelos vereadores em segunda discussão. A votação é acompanhada por estudantes, líderes de associações de bairros, ativistas ambientais. Todos pediam a rejeição do projeto original. Agora estão acompanhando então as discussões das emendas. Só para se ter uma ideia, quando esse projeto e as emendas foram votadas em primeira discussão no dia 29 de outubro, a sessão que começou de manhã, igual a hoje, foi até as três e meia da madrugada. A expectativa é que a sessão de hoje também demore bastante tempo. O projeto deve ser um assunto muito amplamente discutido pelos vereadores. Das 221 emendas, 57 já tinham sido aprovadas em primeira discussão. Não devem ter muita atenção durante as discussões de hoje. Devem ser aprovadas novamente. Outras 90 foram rejeitadas em primeira discussão. Então, os autores delas devem tentar pedir a aprovação delas hoje. Pode gerar um pouco mais de discussão. Agora, 74 emendas estão sendo apresentadas só agora, em segunda discussão. Ou seja, elas estão sendo discutidas pela primeira vez. E isso significa que esse assunto, elas vão ser mais amplamente discutidas do que as outras. E essa sessão, pelo jeito, vai muito longe. Nola, é o futuro do crescimento da cidade de Sorocaba, que está em jogo nesta discussão dos vereadores na Câmara Municipal de Sorocaba hoje.